Bom, agora eu vou apresentar para vocês o sistema OTT, que é um aplicativo adicional para você ter mais opções, mais diversidade, sem custo nenhum e sem mensalidade. Você clicou aqui no aplicativo, ele já obedece o seu comando e vai executar ele. Em frações de segundos, de forma bem rápida, já vai entrar aqui na lista. Você pode ver aqui embaixo que tem opções de canais, filmes e séries. Eu vou dar um exemplo aqui como canais. Você clicou, já vai ser executado algum canal. Certo? Aqui está com o volume baixo para eu poder falar e explicar para você de forma bem didática. Do lado esquerdo vai ter aqui uma série de conteúdos que você pode optar aqui por qualquer canal. Você pode ver que é bem bacana, é bem organizado, é dividido por categorias. Por exemplo, aqui na parte de esporte vai aparecer todos os canais de esporte e você vai ver que a qualidade aqui é excelente. Eu vou clicar aqui em SPN Full HD. Você pode ver aqui que tem a programação, tem o horário, tem o que está passando. Isso é válido para todos os canais, tá? Por exemplo, canais de notícias. Vamos lá. CNN Full HD Brasil. Clicou, já corresponde, já abriu o canal. Pode ver aqui que é uma qualidade muito boa mesmo. HD, Full HD, 4K. E isso é válido também para filmes e séries. Clicou aqui em séries, vai aparecer séries da Globoplay, HBO, Amazon Prime, Netflix, tudo sem custo nenhum. Você pode aqui selecionar e pesquisar uma por uma. Ou se você quiser uma em específico, você pode digitar aqui também. Apenas a nível de exemplo, eu vou usar aqui Casa de Papel. Você vai ver que vai aparecer a capa, a sinopse. E você pode escolher qualquer temporada em qualquer episódio. Por exemplo, temporada 3, episódio 7. Clicou, já vai abrir. Você pode pausar, adiantar, voltar depois. Enfim, não vai ser nada interrompido. Aqui é uma qualidade excelente também. Já vai executar aí os seus comandos, certo? Esse aqui é mais um aplicativo de brinde.